Eu tenho vontade de ensinar a qualquer pessoa, porque amanhã eu vou embora, fica outro no meu lugar. Herdeira que sou do seu amor, de algumas confidências e das suas rezas que colecionei cuidadosa, não só neste coração devocionado, mas em longas horas de gravações, comprometo-me em tornar documentário todo esse acervo para homenagear a vida e perpetuar o poder de fazer curas pela fé do homem que merece, como poucos, a honra dos altares. Nós moramos aqui num guarda-chuva. Olha, senhora, esta história eu tirei da minha cabeça mesmo. Nós moramos aqui num guarda-chuva, debaixo de um embuzeiro. Nós estamos aqui debaixo de um embuzeiro. Assim, a minha comparação, porque o guarda-chuva, assim, olha, o céu não tem, a terra, ninguém sabe o fim da terra. A senhora caminha, olha, está vendo aqui de trás da serra, olha, quer ver a senhora, a serra aqui, o céu aqui, pareado, tão baixinho. A senhora chega lá, que é outra distância, vai, a senhora olha, a senhora olha, patucando, está a gente com o chão lá, a terra, não é? E a gente, e este mundo, aí, se transforma, como é que nós sabemos, o que Deus fez, olha, está mostrando a gente como é o saber dele, o que ele fez. É como diz a reza, que tudo fez, tudo foi criado. Nós moramos aqui com um pé de um embuzeiro, que nós estamos debaixo de um embuzeiro cheio de embuco, coberto, e só cai no que tem de ser. É como aqui, foi uma atrevoada, e nós aqui debaixo da força de Deus, relamos o passar e relamos o caiacolá. E a gente, e a gente, Deus livra, Deus livra a gente. Eu fui carreiro, fui baqueiro, eu carregava com carro de boi. Minha senhora, meu patrão era um pouco sem juízo, que mandava eu ir com daqui duas levas e ver madeira uma hora desta. Uma hora da tarde eu saía. Minha senhora, que o vadia me pegava lá, o relamos passava assim, passava aquela fumaça. E nós, graças a Deus aqui, estamos, como é que diz, preparados por Jesus, que ele defende. Só morre quem deu o marco. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.